Fala aí! Aqui é Rafael Ratier, do Responde Aí! E hoje a gente vai resolver um exercício sobre substituição trigonométrica, beleza? Então bora lá! Bora ver esse enunciado! Esse enunciado vai bem direto ao ponto, ele não quer nem enrolar a gente e ele pede pra gente calcular essa integral aqui, ó integral de x à quinta sobre raiz de 3 mais 6 ao quadrado Então, bora lá! Nosso primeiro passo vai ser identificar em qual caso a gente está tratando de uma substituição trigonométrica Dá uma olhada nesse denominador aqui Eu posso entender essa raiz aqui como o seguinte como uma raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado Beleza? E aí, esse a ao quadrado, quem vai ser? Como a constante aqui é 3, esse a ao quadrado vai ser 3 e logo a é igual a raiz de 3 Então, como eu tenho esse caso aqui eu vou poder usar essa substituição pra x x é igual a a tangente de teta e como eu já sei quem é a, isso vai dar a raiz de 3 tangente de teta Show de bola! No passo 2, já que a gente já sabe quem é o x vamos achar então o dx e pra achar o dx, basta a gente derivar esse carinha aqui Então, a derivada de x em relação a teta vai ser mantendo constante aqui o raiz de 3 porque é uma constante multiplicando uma função Certo? E aí vai ser só a raiz de 3 vezes a derivada de tangente de teta Isso vai dar a raiz de 3 vezes secante ao quadrado de teta Passando d teta pro outro lado eu vou ter então uma expressão pro dx, olha só dx é igual a raiz de 3 secante de teta ao quadrado d teta Beleza! 6x, 6dx Então, passo 3 vai ser exatamente colocar esses dois caras dentro da integral E aí eu vou ter feito a substituição trigonométrica corretinha Vou primeiro ver esse denominador aqui, olha Raiz de 3 mais x ao quadrado vai ser então raiz de 3 mais, quem é o x? Raiz de 3 tangente de teta mais raiz de 3 tangente de teta tudo isso ao quadrado Essa raiz vai sumir, né? Então vamos ficar com raiz de 3 mais 3 tangente ao quadrado de teta Vou colocar esse 3 aqui em evidência Vai dar raiz de 3 vezes 1 mais tangente ao quadrado de teta E aqui tem um truquinho maneiro porque isso aqui vem de uma relação trigonométrica 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado Então Eu vou poder reescrever isso aqui como 3 vezes secante ao quadrado Raiz de 3 vezes secante ao quadrado E aí o raiz de 3 vai ficar constante Isso aqui vai ser raiz de 3 vezes raiz de secante ao quadrado Raiz de 3 vai ficar constante Ele não vai sumir nem nada vai continuar igual Mas a secante ela vai deixar de ser secante ao quadrado porque eu estou com a raiz aqui em cima Então isso aqui vai dar raiz de 3 vezes secante de teta E aí beleza Continuando então Já sei que isso aqui dá raiz de 3 secante de teta Vamos então substituir todo o resto O integral vai ser x à quinta Quem vai ser? Vai ser esse cara todo aqui à quinta Raiz de 3 tangente de teta à quinta E o denominador vai ser raiz de 3 secante de teta O dx também a gente já tem que é raiz de 3 secante ao quadrado de teta d teta Vamos cortar aqui que a gente está repetido Raiz de 3 está repetido aqui e aqui dá para cortar E aqui eu tenho 2 secantes sobre 1 Essa secante some E esse 2 vira 1 Sobra raiz de 3 tangente de teta à quinta E secante de teta d teta Isso vai dar raiz de 3 à quinta Que eu já vou deixar fora na integral Porque isso aqui é uma constante Vezes tangente à quinta de teta Vezes Aqui esse não tem não Secante de teta Vezes daqui fora Eu coloquei aqui dentro Secante de teta d teta E aí eu vou poder Vou reescrever isso aqui só para ficar mais bonitinho Isso vai dar 9 raiz de 3 Integral de tangente à quinta de teta Vezes secante de teta d teta Show de bola Sumimos com dx Sumimos com x E temos a integral só na variável teta Como a gente só tem essa variável Bora então resolver essa integral E é isso que a gente vai fazer no próximo passo Resolver a integral na variável teta A integral então era essa aqui Agora eu vou começar a mexer com esse cara Tangente à quinta Por que? Vamos ver o porquê Tangente à quinta quem é? É a mesma coisa que tangente à quarta vezes tangente Beleza? E tangente à quarta quem é? É a mesma coisa que tangente ao quadrado ao quadrado de novo Ué Mas Rafael Isso aqui não está dificultando as coisas? Eu estou colocando tangente ao quadrado ao quadrado vezes tangente ao invés de tangente à quinta Olha só por que que não vai complicar Na verdade vai até ajudar a gente Por que? Lembra dessa relação aqui que eu trouxe? Se 1 é tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado Se eu jogar esse 1 para o outro lado o que eu tenho? Secante ao quadrado menos 1 ao quadrado E agora eu vou abrir esse quadrado aqui Abrindo esse quadrado eu vou ter essa integral Rafael Está ficando maior Isso aí está ajudando mesmo? Olha só por que vai ajudar Se eu fizer uma substituição U é igual a secante de teta nosso DU vai ser todo esse carinha aqui fora E aqui dentro eu tenho só coisas em função de secante Essa integral toda aqui vai ficar com uma cara um pouquinho mais amigável Olha só 9 raiz de 3 integral de U à quarta menos 2U ao quadrado mais 1 DU Isso tudo aqui é o DU Opa Isso aqui está bem mais tranquilo de integrado do que estava antes Então bora integrar esse rapaz aqui Integrando esse cara aqui eu vou ter U aqui está sobre 5 para cá U ao quadrado sobre 3 para cá só que o 2 está multiplicando menos 2 e a integral de 1 da própria U E aí como U é igual a secante substituindo U onde está secante eu voltei para a integral teta Beleza Voltei para a integral teta fazendo essa substitução de volta Mas isso aqui ainda está complicado porque a nossa integral é em X Então vamos tentar voltar o teta para o X E é isso que a gente vai fazer agora No nosso passo número 5 que é voltar para a variável X A gente tem que X é igual a raiz de 3 tangente de teta Se eu jogar essa raiz de 3 para o lado olha só o que acontece Tangente de teta é igual a X sobre raiz de 3 raiz de 3 Só que o que é uma tangente? Tangente é sempre um cateto oposto sobre um cateto adjacente Então eu vou trazer um triângulo aqui para ajudar a gente nisso A tangente de teta vai ser um cateto oposto sobre um adjacente Olha só O oposto é o X e o adjacente é a raiz de 3 Beleza? Então quem é esse cara aqui? Já que esse triângulo é um triângulo retângulo é X ao quadrado mais raiz de 3 Ok Vou manter esse triângulo aqui X ao quadrado mais raiz de 3 a raiz disso tudo é a hipotenusa desse nosso triângulo Mas olha isso aqui Secante de teta não é igual a 1 sobre cosseno de teta? Quem é o cosseno de teta olhando para esse triângulo aqui? O cosseno de teta vai ser o colado sobre a hipotenusa Então isso aqui vai dar Deixa eu tirar até o retângulo colocar aqui Vai dar 1 sobre raiz de 3 que é o colado de cosseno sobre raiz de quadrado de X ao quadrado mais 3 E aí como isso aqui é 1 sobre isso tudo é só inverter Isso vai dar raiz ao quadrado mais 3 sobre raiz de 3 E achamos uma expressão para secante de teta Por que eu quero isso? Olha só Como a nossa integral era toda em função de secante e a gente achou uma expressão para secante de teta em função de X agora sim a gente consegue fazer a volta que é o que a gente queria para a nossa resposta sair toda em X Então onde tem secante de X eu vou trocar por isso aqui e chegaremos na nossa resposta que é esse cara aqui bem grande Só que se eu quiser deixar isso mais bonito para apresentar para o professor o professor sempre gosta de um negócio mais bonitinho isso aqui vai dar essa resposta E está aí fechada a questão Esse vídeo te ajudou? Responde aí